MÚSICA 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 Arteza, libertadores, obsessão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Olê, 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 olê Eu canto, eu sou palmeiras até morrer Alegrinha, alegrinha, alegrinha no coração A CIDADE NO BRASIL 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 E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria, já é morrer com alegria. E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria. E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria. E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria. E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria. Festa do Chiqueiro. E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria. E o tempo eu sou paulera, já é morrer com alegria. E o tempo eu sou paulera.